E eu tenho um pai de 40 Aí eu namoro Não, eu tenho 20 anos assim E tenho um pai de 40 Aí eu namoro uma menina Eu começo a gostar de uma menina que tem 20 Aí o meu pai, ele namora A mãe Da menina Só que o meu pai, ele sentiu A atração pela minha namorada E eu senti a atração pela namorada dele Aí junta eu Meu pai E... Mano, e a gente Tipo, a gente junta geral assim Aí faz um surubão Caralho, mano Ia ser um compartilhamento De coisa Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho